O PAPI, dispositivo que viabiliza pousos e decolagens em condições de baixa visibilidade, passou por uma avaliação do Grupo Especial de Inspeção de Voo em outubro. Em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, o secretário de Desenvolvimento Econômico anunciou a aprovação do uso do dispositivo no aeroporto regional, professor Juvenal Loureiro Cardoso. A partir de agora, desse exato momento, se alguma aeronave acionar a nossa rádio, a nossa EPTA aqui em Pato Branco, os nossos operadores poderão acionar esse equipamento, especialmente em condições de clima degradado e voos noturnos também. Com autorização para utilizar o PAPI, o aeroporto de Pato Branco está preparado para receber novos voos. Nos dá condições de pleitear melhores condições para o voo que já existe, talvez uma alternativa de horário e principalmente novos destinos. Novos destinos que foram apontados pela população na pesquisa do CONTUR, feita em toda a região do sudoeste do Paraná, nós precisamos e trabalharemos para ter uma conexão com São Paulo. Então, dentro de 120 dias, prefeito, acredito que você poderá trazer novidades sobre novos destinos, mas logo, logo você terá ainda esta semana melhores e maiores novidades para o nosso aeroporto regional de Pato Branco. Obrigado a todos e continuem fazendo uso do nosso aeroporto. Não vamos nos preocupar com o que acontece ao nosso redor. Vamos valorizar o que temos, façamos uso do nosso aeroporto. É assim que a gente consegue fortalecer o voo que já existe, pleitear novos voos com a companhia aérea e, quem sabe, trazer novas companhias aéreas. O prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, também concedeu uma entrevista à imprensa. Ele enfatizou que essa conquista só foi possível graças à parceria com empresários, que colaboraram financeiramente para a instalação do dispositivo. A parceria gerou economia para o município. Nós estamos preparados para receber grandes aeronaves. E simplesmente falar com gasto mínimo, porque nós estamos trabalhando com o dinheiro público, o dinheiro público tem que ser preservado, o dinheiro público tem que ser cuidado, o dinheiro público tem que ser investido aonde tem que ser investido. que é na dignidade, no respeito e no futuro de um povo.